O que é vaqueiro? Se tiver vaquejada pode ver que eu tô no meio A mulherada se agita quando eu chego no forró Depois do show eu faço a festa no paredão da Pajeiro Minha maqueirama de respeito tá bebendo no gogó Vaqueiro que é vaqueiro Bebe cachaça no gogó Só derruba um goi da faixa E comemora dançando forró Vaqueiro que é vaqueiro Bebe cachaça no gogó Só derruba um goi da faixa E comemora dançando forró Aonde tiver vaquejada pode ver que eu tô no meio A mulherada se agita quando eu chego no forró Depois do show eu faço a festa no paredão da Pajeiro E a maqueirama de respeito tá bebendo no gogó Vaqueiro que é vaqueiro Bebe cachaça no gogó Só derruba um goi da faixa E comemora dançando forró Vaqueiro que é vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro Bebe cachaça no gogó Só derruba um goi da faixa E comemora dançando forró Virando tentação Apresentador moral A lição do paredão de Brejo Santos Divulgando em Tênis Mantê Desce divulgações de Teresina Meu parceiro Elton Senes de Fortaleza Equipe Pragmáticos de São Paulo A pintão de Senes Alon Senes de Carnaval Gilardo Senes conquistando o Brasil Eita desmonteu Rapariga, rapariga Ela é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga Essa busca em homenagem A você que tem aquela amiga Que diz que é rica mas é rapariga Eita desmonteu Só quer o que é bom O carro é do ano O perfume é francês E vi de farinha Tá sempre estribada Escuta o que eu vou te contar Ele é rapariga Rapariga, rapariga Ela é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga Rapariga, rapariga Rapariga Ela é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga É minha amiga mas é rapariga Rapariga, rapariga Ela é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, é minha amiga mas é rapariga Ele é rapariga, rapariga Ele é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga Ela é rapariga, rapariga Ele é casada mas é rapariga Rapariga, rapariga É minha amiga mas é rapariga Eita, desmontei Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o joelho Foi de uma maquijada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais em giro E terminou a maquijada, fui procurar ela Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o joelho Se eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o joelho Foi de uma maquijada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais em giro E terminou a maquijada, fui procurar ela Amor a primeira, vejo que coisa mais bela Mas quando eu encontrei tive a decepção Daquela morena, linda namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Se eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Toca, rola, é tal, suiz Lava, jato, alto, brilho Diretamente de costeira, meu Ceará Meu parceiro Weidson e Fiel do Grau Tamo junto, tamo junto, rapaziada Alô, sucesso, mais um sucesso Chama que é sucesso, papai Eu vou pedir mais dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo o dia vai fazer Nunca foi sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você, ficou tudo igual E pode encostar o travesseiro e descansa Eu não vou te trair, nem te enganar Não vai sofrer, não vai chorar E pode encostar o travesseiro e descansa Eu não vou te trair, nem te enganar Não vai sofrer, não vai chorar Eu vou pedir mais dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo o dia vai fazer Nunca foi sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você, ficou tudo igual E pode encostar o travesseiro e descansa Eu não vou te trair, nem te enganar Não vai sofrer, não vai chorar E pode encostar o travesseiro e descansa Eu não vou te trair, nem te enganar Não vai sofrer, não vai chorar BA Estúdio, gravações e alemã Estamos juntos César Calçado César Calçado César Calçado Cantor Repertório novo Bora meu parceiro Fábio Almeida César Calçado tá comigo Meu parceiro Robson Sérgio tamo junto Meu parceiro Adriano do Lava Jato Avenida tamo junto irmão Que amor existia, já sabia, já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Lava todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão Me toca tudo por esta paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vacia Sem te amar Se você pudesse um dia eu serei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho for meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço esta saudade Só falta que você faz Agora meu parceiro Danilo da Chefs e companhia L Design é o meu design oficial Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Trava todo dia ter A sua companhia E outra metade Saudade Junta com a solidão Me toca tudo por esta paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vacia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho for meu E foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu não te amei Me entreguei demais E eu não te amei Eu não mereço esta saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu não te amei E eu não te amei Me entreguei demais Eu não mereço esta saudade A falta que você me faz Para a G onde é suceder Flexi B Estrançava o cantor Eu não te amei Bota o volume que agora tem Que firma O que lindo O OMO Empresário é a C olha na cornechinha Hey rapа E bota o volume Que agora eu quero ver Bunda subir that rave Eu solto a cornechinha Pra tocar no paredão Som das colhambasão e bota o volume Que agora eu quero ver Agora eu quero ver, o bunda subir, bunda descer Eu solto a conectinha pra tocar no faredão Começou a escolhambação Vai, joga o rabeitão 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 Vai, joga o rabeitão Bora, o TV Rasga, rasga, rasga Bora, J.S. Barbeiro Bora, Felipe Cabelo Leite, tamo junto, hein Vai, nego da ginga Bora, o G.S. 10 Ô, bota o volume que agora eu quero ver O bunda subir, bunda descer E solta a conectinha pra tocar no faredão Começou a escolhambação E bota o volume que agora eu quero ver E bunda subir, bunda descer Ô, solta a conectinha pra tocar no faredão Começou a escolhambação Vai, joga o rabeitão Vai, joga o rabeitão Começou a escolhambação Vai, joga o rabeitão Vai, joga o rabeitão Vai, joga o rabeitão Começou a escolhambação Vai, joga o rabeitão Vai, joga o rabeitão Começou a escolhambação Vai, joga o rabeitão Vai, joga o rabeitão Vem, 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 vem Bora, Marcelo e Graus Tamo junto, hein Bora, Fabrício da face Queimou, rapaz, estourou Bora, Caio Gordinho Bora, Vip Cell Bora, Vip Jato Bora, Chico Rasga Cantinho do chefe O parceiro Antatu Tamo junto, hein Bora, neguinho da ginga Bora, Sui, Porsche